Não vem com essa de mandar bilhete pro meu camarim Já tô resolvida, sou muito, mas eu vou é cuidar de mim Grego só brinca comigo uma vez Se você não lembra, eu digo outra vez Eu não apurei, nem menos da metade do que eu sei que tu me fez Não vem com essa de mandar bilhete pro meu camarim Já tô resolvida, sou muito, mas eu vou é cuidar de mim Grego só brinca comigo uma vez Se você não lembra, eu digo outra vez Eu não apurei, nem menos da metade do que eu sei que tu me fez Agora eu ando leve, despreocupada Saio à toa com os amigos pela madrugada Não tem bilhete, nem água de cheiro que faça meu passo ligeiro voltar O meu swing, meu compasso, meu tom, você não conseguiu acompanhar Meu coração não se engana Nem é casa de mãe Joana Desnecessário dizer que meu coração não é mais de você Meu coração não se engana Nem é casa de mãe Joana Desnecessário dizer que meu coração não é mais de você Não vem com essa de mandar bilhete pro meu camarim, não Já tô resolvida, sou muito, mas eu vou é cuidar de mim Grego só brinca comigo uma vez Se você não lembra, eu digo outra vez Eu não apurei, nem menos da metade do que eu sei que tu me fez Agora eu ando leve, despreocupada Saio à toa com os amigos pela madrugada Não tem bilhete, nem água de cheiro que faça meu passo ligeiro voltar O meu swing, meu compasso, meu tom, você não conseguiu acompanhar Meu coração não se engana Nem é casa de mãe Joana Desnecessário dizer que meu coração não é mais de você Meu coração não se engana Nem é casa de mãe Joana Desnecessário dizer que meu coração não é mais de você Música 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 Obrigado.